Aqui, ó, o seu leite. Muito obrigada pela sua preferência. O que você tá fazendo, Sabrina? Tô vendendo leite pra ele. Pra ele, Sabrina? O que que tem? Sabrina, olha pra esse cidadão, Sabrina. Vai atrapalhar a nossa venda. Pra mim, é uma pessoa normal. É, não tem como o senhor levar esse leite. É um produto caro, tá? O senhor me desculpa. O quê? Moço, tá na promoção lá. Tem um cartaz dizendo que tá R$3,99. Aqui tem R$4,00. Nunca. R$3,99 não é, não. Mas tá R$3,99. Não tá, Sabrina. Não tá. Eu vou lá verificar isso. Não vende, tá? Aguarda aqui um pouquinho, por favor. Aqui, ó. R$8,99. Você tá vendo, Sabrina? R$8,99. Tem que trocar seus óculos, né? Moço, mas lá tava dizendo que tava na promoção. Não. Mas aqui, essa é a promoção. R$8,99. Tava lá. Acabei de ir lá e pegar. Eu disse que não me dá licença, tá? Ah, que pena, né? Eu falei que era um produto caro. Faz uma porra pra mim, tu some daqui. Eu não vou dar um snick aqui, porque tem muitos clientes e eu não posso assustá-los. Tá bom? Bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo na próxima. E você, Sabrina... Eu, o quê? Eu não fiz nada. A gente vai conversar sério sobre isso. Você sabe que não é pra ter esse tipo de gente aqui no meu mercado. Ô, Sabrina, que bom que eu te encontrei. Eu tô com... Você terminou, Sabrina? Sim. Tudo organizado. Hum, Sabrina. Lembra que eu falei que era por cor? Você errou tudo, Sabrina. Esse daqui, por exemplo, era lá em cima. Esse daqui era... Não, tá tudo errado, Sabrina. Presta atenção, por favor. Você vai trocar esse pra cá. O daqui, você vai vir pra cá, tá? Esse tá na favelheira certa. Só que você trocou a cor. Esse amarelinha pra cá, porque ele chama mais a atenção do cliente. Quando o cliente vir aqui, olha de cara pra amarelo, entendeu? Então, você... Recapitulando. Esse pra cá, esse pra cá, o amarelinho pro outro lado. Tudo bem? Sim. Certeza? Certeza. Tá bom. Quando você acabar aqui, você pega o lixo lá de fora e joga fora, porque o rapaz não veio hoje e eu não posso colocar aquele lixo na cozinha. Tá bom? Eu vou sair e já volto. Termina rapidinho. Fazer o quê, né? Preciso de trabalho. Nossa, mas é tudo eu. Deixa eu ver... É... Eu acho que esse aqui vai servir pra ele. Senhor! Oi! Não pega nada desse lixo, não? Moça, você lá do mercado, né? Você viu lá, eu não pude comprar o leite e... Tô pegando aqui pra me levar pra comer com meus filhos. Então, eu comprei esse biscoito aqui pra você. Achei que você tava ali perto do mercado. Mas, por sorte, eu vim almoçar e te encontrei. Oi, moça. Então, como eu ia te dizer, eu vou aceitar sim os biscoitos, tá? Eu cato, mexo no lixo, cato algumas coisas. Eu também pego algumas reciclagens. Aquelas moedinhas lá que eu ia pagar o leite, foi umas latinhas que eu catei e vendi. Mas o homem lá não deixou eu comprar, né? Obrigado, tá, pelo biscoito. Eu fico muito triste pelo que aconteceu. O senhor não mereceu passar por aquilo. Me desculpa pela atitude do meu gerente. Foi totalmente errado. Inclusive, moça, eu não vou comer esses biscoitos aqui, não. Eu vou levar pros meus filhos, porque desde ontem que eles não comem nada, estão com fome, sabe? Obrigado mesmo. De nada. Sempre que possível, eu tento ajudar o próximo. Sabrina, você curte grosso. Tá vendo esse vídeo aqui? O que que tem? Por causa disso daqui, você pode passar no RH agora. Nem me olha. O quê? Só vai, nem me olha. Só vai. Mas, Marcelo, eu preciso desse emprego. Você tá demitida, Sabrina. Eu não fiz nada. Você não me obedece. Sai, RH. Agora. Agora, sem reclamar. O que a Sabrina tá fazendo ali naquele banco? No horário de trabalho. Ah, a dona Sheila. Sabrina! Vem cá. Oi, dona Sheila. Não tô entendendo. O que que você tá fazendo aqui? Hora 10? Não era pra você estar na empresa? Lá no trabalho? Então, dona Sheila, o Marcelo me demitiu. Não tô entendendo. O Marcelo não me procurou, não me perguntou nada. A empresa é minha, não dele. E o que realmente aconteceu? É... A história é um pouco longa. Tá, tudo bem. Eu tô indo pro escritório agora. Entra no carro que eu vou te levar lá e... Você me explica melhor lá na sala. O que que será que ele aprontou? A Sabrina é uma ótima funcionária. Então, Sabrina. Então foi tudo isso que você me contou agora que aconteceu? Sim. Entendi. Eu vou ligar pro Marcelo pra ele poder subir aqui em cima. Oi, dona Sheila. Marcelo, você poderia dar uma subida aqui no meu escritório? Ué, urgente? Aconteceu alguma coisa, dona Sheila? Tá, tá. Vou subir aí agora. Tô subindo. Ótima funcionária. Conheço você. Com licença, dona Sheila. O que que essa menina tá fazendo aqui até agora? Eu já mandei essa menina embora. Mandou, Marcelo. Mandou mesmo. E por que que você mandou a Sabrina embora? Porque... Primeiro, tá? Primeiro. Eu mandei ela arrumar a prateleira e eu deixei bem específico de como eu queria. Ela arrumou tudo errado. Tudo bem, relevei. Até que então ela tava atendendo. Você acredita que ela tá atendendo um morador de rua no nosso mercado? Espantando os clientes todinho. Ô, Sabrina. Isso é verdade? Se você atendeu o cliente, atendeu direitinho, ele pagou? Como eu te disse, ele tinha exatamente R$3,99, que era o valor do leite. Que nem tupiu o caixa de moeda, você acredita? E ele não quis deixar o cara comprar só porque ele tava mal vestido. Mal vestido não, todo rasgado. Então, Marcelo, se ele entrou no estabelecimento e comprou e pagou, o que que tem de mais? Dona Sheila, é o seguinte. Eu prezo pela imagem do nosso estabelecimento. Não é qualquer um que vem aqui com dinheiro. Não é dinheiro, entendeu? É um conceito. Aqui a gente não vende só produtos. Aqui a gente é o estabelecimento. Corrigindo, esse estabelecimento é meu, não é seu. Eu sou a dona. E outra, não é porque ele tava vestido com uma roupa simples e veio da rua. Ele pagou como qualquer outro cliente. E você tem que atendê-lo com humildade, simplicidade, da mesma forma que os outros clientes. Entendeu? E o seu Benedito... Seu o quê? Isso mesmo. Eu vou até chamar ele aqui pra você conhecê-lo. Seu Benedito, pode entrar. Pronto. Agora o circo tá armado. A demitida e o morador de rua. O que a senhora tá pensando que isso daqui é, dona Sheila? Marcelo, a Sabrina já me contou tudo. O seu Benedito também já me contou tudo o que aconteceu, entendeu? E esse estabelecimento é meu, como eu te disse. Repito novamente, tá? E continuo dizendo, vamos atender todos os tipos de classe social. Seja ela baixa, pobre, humilde, simples, da forma que for, entendeu? São seres humanos. Diz as de respeito. Entende? E você, Marcelo, a partir de hoje, está demitido. Ô, dona Sheila. É... Você sabe que isso daqui não é nada sem minha gerência. Eu não me formei pra ficar atendendo esse tipo de pessoa, não. Isso daqui é o que é, porque eu boto regras nesses funcionarizinhos desse tipo e nesse pessoalzinho que tenta entrar aqui. Isso aqui vai falir se eu for mandado embora. É, realmente você tem razão, Marcelo. Mas eu posso te ajudar. Eu tenho uma vaga ainda de serviços gerais. Você topa? Tá falando sério? Estou muito sério. Por curiosidade, assim que eu deixar essa porta, quem que vai assumir isso daqui? A Sabrina. A Sabrina, ela está apta a assumir o seu cargo tranquilamente. Ai, só pode ser piada. Precisa não pagar nada. Eu não preciso de nada desse lugar, viu? Dá só... Se viram, vocês estão. Enfim. Sabrina, você aceita o cargo do Marcelo? O quê? Ai, é sério? Eu achei que você estava brincando. Sabrina, eu confio em você. Você é uma funcionária boa, de confiança, comunicativa. Os clientes adoram você. E você, seu Benedito, está disposto também a trabalhar com a gente? Dona Sheila, só se for para começar agora. Então, fechado, seu Benedito, o senhor começa agora mesmo. E você, Sabrina, trocar o uniforme para a gerente. Obrigada, dona Sheila.